Espera, ouviu isso? Ouvi, o meu estômago roncando. Não, não. Talvez seja um helicóptero, escuta. Acorda, Dave. Cai na real, ninguém virá nos buscar. Tá bom? E os roncos do meu estômago vão ficar cada vez mais, mais e mais altos. Até que um dia, eles vão parar. Por quê? Eu terei te devorado. Talvez tenha razão. Talvez não venha ninguém, os esquilos nem estejam aqui. Talvez tenham ido embora. Eu errei feio mesmo. Dave, eu odeio dizer isso. No duro. Mas... Olha só. Você é muito bom pra esses esquilos. Muito bom. E eles amam você. E eu sei disso porque eu fui muito mal pra eles e... Eles me odeiam. Mas olha... Aconteça o que acontecer, você não fez nada de errado. Nada. Obrigado, Ian. Dá um abraço. O monstro da selva é real. Fica bravo. Oh, com fome. Allons-y! Euh... Quer dizer... Vamos... É...